Josiane Freitas, eu moro em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Também trouxe alguns amigos de outras áreas. Qual é o teu público? Basicamente é a manicure que quer se tornar uma nail designer ou uma mulher e até mesmo um homem que quer entrar no segmento por uma válvula maior financeira. Tá bom. Qual a sua área antes de você trabalhar com o que você trabalha hoje? Eu tenho várias outras formações, mas eu sou manicure desde os meus 11 anos de idade. Que legal. Então, o seu público são as manicures. Ou mulheres que se identificam com a profissão, estão passando por uma transação e querem ser. Tá bom. E onde que um desses clientes ideais, que representam o público, onde que ele se reúne? Quais as fontes de tráfego? Basicamente, hoje, o forte da massa é o Facebook. É o Facebook. Em segundo plano, o YouTube. E em terceiro plano, mais para venda. Tá. Encontro de captação de produtos, o Instagram. E tem alguma feira? Temos. Hoje, no Brasil, duas grandes feiras. Vou dar uma dica aqui. Se tiver feira no seu segmento, se você quiser se aproximar de algum líder de mercado que tenha stand nessa feira, e se você tiver audiência ou criar audiência para isso. Vai fazer o seguinte. O que faz com que uma grande empresa de um segmento, que tem lá stand na feira, olhe para você de um jeito diferente? Quebra de padrão. Quebra de padrão que faz a pessoa prestar atenção em você, não é? E o que seria uma quebra de padrão numa feira? Influência. Mas como que esse pessoal vai saber que você é uma influência? Quando você marca com toda a sua audiência na frente do stand. Imagina você. Você tem lá 100 mil pessoas. Você vai falar o seguinte. Pessoal, todo mundo vai na feira tal? Vamos, a gente vai lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos encontrar lá? Ah, que legal. Eu estarei na frente do stand da empresa tal. Cara, furdunço, bagunça, rebuliço. Porque é isso que o stand quer, que as pessoas visitem. Só que você, para onde você for, se você for para o stand do lado, aquela galera vai atrás de você. O que essa pessoa do stand vai querer? Cara, fica aqui comigo. Não vai embora, não. E vai começar a chegar gente. Vai começar a chegar gente. E aí você chama a atenção de um grande player para que esse player pegue e fale. Como é que a gente pode trabalhar junto? Você vira fonte de tráfego de um player grande que não tem a mínima ideia como fazer isso. E se na frente desse stand você tiver um layout como esse dizendo o meu produto pode te levar a faturar mensal, líquido e constante, como manicure, 10 mil reais. Sim, também. Também pode colocar em vários outros lugares isso também. Não só nesse lugar. Mas você pode colocar no outdoor a caminho da feira também, que é muito mais barato. E se eu te disser que hoje 75% das alunas da minha empresa ganham entre 12 e 15 mil reais por mês sendo manicures. Legal. 75%. Não é pouca gente. Você percebeu o que a Josiane está fazendo? Aproveitando uma fonte de tráfego. Pode não ser consciente, mas ela está. Então tem algumas fontes de tráfego aí. Tem a feira. A outdoor a caminho da feira é legal porque é bem mais barato. E aí, ao invés de você comprar um stand, você pode comprar todos os espaços publicitários até a feira. Quer ver uma outra fonte de tráfego? Digamos que tenha uma feira. Se tem uma feira, a pessoa vai procurar sobre a feira no Google, não é? Ela vai colocar lá. Feira tal, preço. Feira tal, hotel próximo. Feira tal, desconto. Qualquer coisa. Você vai comprar a palavra. Você vai fazer um anúncio. Você vai na feira tal. Descubra como aproveitar melhor a feira. Isso daí, você aproveita a fonte de tráfego da feira, mas num meio diferente que é muito mais barato. Atraindo aquelas pessoas. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos lá. Mais fontes de tráfego, que não sejam online. Onde mais o teu público está? O meu público, às vezes, é a profissional que perdeu a antiga profissão. E ela está na casa, então. Foi desempregada. Ela precisa de uma rentabilidade rápida, objetiva. E, muitas vezes, isso é histórico no Brasil, às vezes, ela nem tem uma formação, mas ela tem a habilidade. O que essa mulher, que tem essa habilidade, o que ela busca no Google, por exemplo? Não só com relação a como ganhar dinheiro fazendo unhas. Não. Vamos para os 90%. Vamos lá embaixo. Não para os 1% que já busca isso. O que que... Mulheres. O que vocês buscam com relação à beleza, com relação... Porque, se essa mulher é preocupada com beleza, talvez ela cuide, ela gostaria de ganhar dinheiro com isso. O que que uma mulher busca no YouTube, por exemplo? Cabelo. Maquiagem. Maquiagem. Tendência. Tendência de moda. Legal. Porque essa mulher, ela quer estar bonita, ela cuida, e se ela ganhar esse dinheiro fazendo outras mulheres bonitas, seria muito legal. Mary Kay é um público? É. É um público. Legal. E existe a venda Mary Kay? É, sim. E eles também têm linhas de esmaltes. Legal. Então, quer dizer, uma mulher que está trabalhando numa Mary Kay, ela pode ser público para se formar na sua escola? Pode. Desde que ela entenda da cuticulagem. Ela pode aprender isso? Pode aprender, é óbvio. Então, a Mary Kay também é público? A Mary Kay também é público. Que outras empresas reúnem as mulheres que são público? Avon. Avon. Avon é público. Natura. Natura é público. Jequiti é público. Será que, se você colocasse um anúncio de técnicas de venda para Avon, ou venda direta, você atearia essa mulher? Com certeza. Você está caindo nos 90% agora, não é? Não é só a mulher que está lá buscando curso para fazer um... Não, você está os 90% que é... Não, você vai lá para os 90%, os 9% do problema. Você vai lá para os 90% que é como vender mais Avon. Como aumentar seu rendimento vendendo Natura. Como aumentar seu rendimento fazendo venda direta de cosméticos. Imagina que você entre de parceria com alguém que faz isso, essa pessoa produz o conteúdo e você atrai essa mulher com esse tipo de chamada, sem falar da unha. Mas essa mulher, ela é teu público. Então, você quer atrair ela. Sim. Quando eu falo de fonte de tráfego, eu não estou falando só de pessoas que digitam no Google, curso para ganhar dinheiro fazendo unhas. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do público. Fonte de tráfego, ponto. Qual era o maior recurso interno da Apple quando ela estava quase quebrando, quando o Steve Jobs voltou? Os fãs da marca. Se você ler a biografia do Steve Jobs, ele fez exatamente isso. O que a gente tem? A marca e os fãs. Acabou. Por isso que os fãs alucinados, a gente vai ver isso no sexto P, eles são tão valiosos. E por isso que você tem que investir tanto em criar fãs, não clientes. Depois do cliente vem o fã. É lá que você tem que mirar. O cara que olha e fala, cara, essa empresa mudou a minha vida, da minha família, dos meus filhos. O cara é um fã da sua empresa. Empresas são feitas para servir. Se você não serve, você não serve. Isso é descartado. E quando você pensa no público, faz exatamente o que o Steve Jobs fez. Qual é o nosso maior ativo? As colegas de trabalho. E aí ele abrange geral, né? E aí ele fala o seguinte, qual é a vida das colegas de trabalho? Muitas dessas colegas de trabalho vendem avon. Depois de muita pesquisa, ele chegou a nossa conclusão, né? E, cara, interessante. Por que a gente não compra uma marca de cosméticos e fala para ela vender também? Vocês lembram qual era a grande chamada do Jequiti? Você vende avon, não é? Faz o seguinte, não precisa parar de vender avon, não. Vai que a sua cliente não tem dinheiro para comprar um avon e oferece jequiti. Tem mais em conta, de repente você vende também, você tira um dinheirinho, você não perde a visita. Continua vendendo avon, Natura, continua vendendo. Mas leva jequiti também. Gênio. Porque ele entendeu o público, não o produto. Se ele entendesse o produto, ele ia querer saber o seguinte, como que eu faço para mais gente fazer anúncio no SBT? Escultura o público, entende o comportamento do público e adapta a sua comunicação ou o seu produto para o público. Você tem que ir lá no público. Lá no primeiro P, entender da vida dessa pessoa. E aí você vai ver os pontos de contato entre a vida dela e a sua empresa. E você vai criar esses pontos de contato. E quando você criar esses pontos de contato, aí sim você vai escalar no 90%. Que é escalar para público frio que nem sabe que poderia ganhar aquilo que você está oferecendo para ela. De repente, a mulher que gosta de beleza tem um emprego em uma multinacional e ganha 7 mil reais se matando de trabalhar, não fica com os filhos e etc. De repente ela descobre o seguinte, cara, eu posso ganhar dinheiro com aquilo que eu já gosto e eu posso ganhar o dobro do que eu estou ganhando aqui? Cara, espera aí, vamos migrar para esse negócio. Onde você mais escala é nos 90%, não no 1%, é nos 90% que você realmente transforma a sua empresa em uma coisa gigantesca. Tudo bem? Tudo bem.